Bu! Oi meus amores, tudo bom? Então, vocês devem estar pensando o que essa louca está fazendo aí toda descabelada sem maquiagem horrorosa Pois é gente, eu estou aqui nesse cenário um pouquinho diferente, que é o meu quartinho pra falar pra vocês que hoje vai ter vlog e eu estou vlogando esse dia porque eu vou na nossa peça, que é a peça da Bianca Andrade e eu vou nessa peça então eu vou resolver gravar esse vlog pra vocês pra que vocês acompanhem esse dia comigo que eu espero que seja incrível e não vai ser eu na peça, minha mãe vai comigo e mais uma amiga também e tenho mais algumas coisinhas que a gente vai aprontar hoje, que logo logo vocês vão ver no canal, que vão gostar muito e então é isso, espero que vocês me acompanhem, nesse dia eu vou lá agora secar meu cabelo e depois começar a me arrumar e é isso, bem... Gente, já estamos quase prontas, minha amiga está se arrumando minha amiga já está se arrumando também e eu já fiz a make vou fazer chapinha e logo logo venho aqui pra gravar pra vocês mais vlog beijo gente, então estamos saindo daqui, amiga, né estamos indo direto pra peça então vocês vão acompanhar eu vou transmitir um pouquinho da peça aqui e um pouquinho ao vivo lá no Insta e também no Snap no Stories isso, no Stories no Snap, tá bom então continue acompanhando aqui o vlog espero que vocês gostem, né e é isso aí estou bem feliz, estou bem ansiosa primeiro vlog também estou falando com a Mandinha beijo e... ai meu Deus, vou morrer ah tá e é isso, gente eu estou parecendo uma bebra gente, vocês já foram em Poca Rosa a peça? o que vocês acharam da peça que a Bia... gostosa a Bia é um amor, né isso aí todo mundo sabe é inevitável quem conhece ela, quem já viu conversou com ela sabe o quanto ela é verdadeira né, e tudo mais então é muito, ela é muito linda ela é incrível, sério então... ai, eu estou ansiosa gente, já estou aqui já estou com o ingresso nas mãos isso aqui calma aí aqui no ingresso gente, eu estou muito ansiosa a fila está bem lotada e... ai meu Deus, tá... respira eu estou bem nervosa é isso aí, está lotado, gente está lotado, gente vocês não tem ideia está muito cheio isso daqui já estamos aqui já estamos aqui noites vou ficar no chute A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E espero muito que vocês tenham gostado desse vlog Estou louca de sono, não me perdoem E é isso, super beijo Obrigada por terem me assistido Tchau